Novo evento de meu malvado favorito no Roblox Graças ao novo filme meu malvado favorito 4 Vai chegar um evento que você terá que completar missões para ganhar itens No caso serão 5 novos itens pra gente tá pegando eles Lembrando aqui pra vocês que esses itens aí né Junto com esse evento é um vazamento aí que teve tá Aparentemente né, esses itens aí né Junto com esse evento vai estar chegando assim né Que estiver próximo aí né, deste filme aí ser lançado também tá O filme vai sair né, 5 de julho ou 4 de julho né E eu acredito né, que o evento vai estar chegando bem próximo aí tá Igual o evento do Gafio E assim que eu tiver mais notícia eu vou estar trazendo aqui pra vocês tá pessoal Então não se esquece de tá me seguindo e tá deixando aquele gostei Ah, já marca um amigo seu aí pra tá pegando junto com você E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.